A famosa frase, depressa e bem, nunca vi quem, é talvez das frases que eu tenho mais prazer em contrariar e dizer que no meu caso não é nada assim. Porque se eu não fizer depressa, não me sai bem. Como se fosse um caso de sobrevivência. E isso é muito curioso. É curioso, é misterioso. Uma vez disseste que querias que o teu trabalho fosse um gabinete antidor. Mas tu sabes que eu acho que para mim é importante que seja um pujante gabinete antidor.